Olá meus amigos, canal Mano Amigo Outra vez, divulgando cultura no sertão Pajéu e Agreste Aqui é o primeiro encontro de carros antigos Em custódia no sertão de Pernambuco, Brasil Vou ficar aqui com meus amigos de Sertânia Tomás Tomás, né? Aqui está o Fusquinha 66 De nome ele é 1.200 Mas o botão é 1.300 Faz pelo menos 1.700 que esse carro está na minha mão Está aqui o boy Verdade O ano dele é? Meia-meira Meia-meira, 66 Canal Mano Amigo, divulgando cultura no sertão Pajéu e Agreste Ótimo Automóvel aqui Ótimo estado de conservação No primeiro encontro De carros antigos Em custódia no sertão de Pernambuco, Brasil Ela guia 1.147, né? 1.31 147 É o da FIT Esse outro é um Volco civado também Não sei o ano dele, eu vou olhar aqui Outro Volco civado Com uma boa referência Marcos 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 aqui da Marcos da serralharia Com seu carrão aqui Marcos do rebote Olha aí, o homem do rebote Quer fazer rebote Procura marca aqui em custódia No sertão de Pernambuco Aqui ó, faz cinquenta anos Cinquenta anos Cinquenta anos, né? Tu está possuindo ele? Cinquenta anos Cinquenta anos Cinquenta e dois Fazendo cinquenta anos Esse ano É o nosso chodão Os povos que aí Verdade Canal Mano Amigo Divulgando Cultura Valeu Canal Mano Amigo Divulgando Cultura no sertão Pajeú e Agréspia Aqui é a turma de Sertã Aqui é o opalo do meu amigo Sino Sino aqui mora no No bairro da BB em custódia No sertão de Pernambuco Brasil Aqui é o Outro opalo a Comodoro Vocês observem Aqui é um carro Convencível Uma capota aqui Teto solar Vocês observem também Aqui é Uma Escânia Jacaré Não sei o ano desse carro Não, agora eles são antigos Escânia Jacaré Também está exposto aqui No Primeiro encontro De carros antigos De custódia No sertão de Pernambuco Brasil Outros carros aqui Pessoal Vários carros Primeiro encontro De carros antigos De custódia No sertão de Pernambuco Brasil Canal Mano Amigo Divulgando Cultura No sertão Pajeú E Agreste Divulgando Cultura Se inscreva no canal Para fortalecer o canal Quero deixar aqui um forte abraço Para o canal Pedro Florencio Em Jabitacar E o canal Um Mó de Poesia E também para o canal Humoristas do Mamoeiro Em Verdejando Canal Mano Amigo Divulgando Cultura No sertão Pajeú E Agreste Obrigado E até o próximo vídeo